Olá pessoal, estou chegando pronta para fazer e hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço meu arroz branco. Então os ingredientes são o arroz, aqui tem duas xícaras de chá de arroz, óleo e aqui tem tempero e esse tempero aqui é caseiro, foi eu mesma que fiz. Então vamos lá para o preparo? Então pessoal, eu coloquei a panela para esquentar, a panela já está quente e vou colocar um pouco de óleo. Quem preferir pode colocar azeite também. Agora eu coloco as duas xícaras de chá de arroz. Agora aqui pessoal, a gente mexe. Então pessoal, agora é esperar o arroz dar uma torrada e depois que ele já tiver torradinho, aí acrescentamos o tempero. Então pessoal, o arroz deu uma torradinha. Nesse momento aqui eu abaixo o fogo e acrescento o tempero. Aí aqui eu estou usando duas colheres de sobremesa de tempero caseiro. Aí eu misturo bem. E agora eu vou acrescentar a água. Vou colocar mais um pouco. Essa quantidade que fica pessoal. E meu arroz pessoal, eu faço ele pré cozido. Então eu só termino de fazer ele quando eu vou servir. Aí agora eu vou tampar, vou aumentar o fogo e deixar ele cozinhando. Aí quando ele estiver pré cozido, eu volto mostrando para vocês. Então pessoal, meu arroz já está pré cozido. Já secou a água que estava no fundo. Pronto. Agora eu vou desligar ele e reservar. Aí na hora que eu for terminar de fazer o arroz pessoal, eu volto com vocês para mostrar o resultado final do meu arroz. Então pessoal, o arroz já está pronto. Eu acabei de desligar ele. Agora pessoal, uma dica que é bem bacana. Com o auxílio de um garfo, vai fazendo esse movimento aqui no arroz. Com ele ainda quente. Para quê? Para poder o vapor que está entre o arroz sair. E aí ele fica soltinho. E aí ele fica soltinho. E para finalizar aqui, para a gente fazer uma decoração para ficar bonitinho, bem apresentável. Coloca um pouquinho de cheiro verde a gosto. Isso é opcional, viu pessoal? Eu sou apaixonada com cheiro verde, então toda receita minha que é possível eu coloco. Então é isso pessoal. Essa é a minha dica de hoje de como eu faço o meu arroz branco simples. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!